Fala aí, galera! Caralho, por que você nunca fala? Você é um cara burro! Foi muito engraçado, né? Por que? Fala aí, galera! Fala só os cabezas, pinto louco! Finalmente, então, voltando com as apostas... Caralho, demorou pra caralho! Marou, 2015 ficou sem, mas 2016 foi voltando com força total, porco! Ó, tô ficando de branco aí, tipo, feliz ano novo aí pra você! Galera, como tá foda pra gente gravar vídeo, fazer essa aposta, tanto que ano passado não saiu... Pior que não saiu, tá foda o tempo, a gente vai precisar de faculdade, trabalhando pra caralho, sentar os filhos... É isso aí, né? Não dá até mesmo! Cuidando da boca, é foda mesmo! Então, o que o Manchete vai fazer esse ano? Só dois jogos de futebol e um desempate se empatar! Mas eu acho que não vai empatar! Aí, como é que vai funcionar? Um jogo no PES 15, o outro jogo no FIFA 15! Se por acaso empatar, a gente faz desempate nos pênaltis no PES, porque no FIFA não dá pra fazer com o PES 15! Ó, vamos ver, vamos ver! Vamos ver, o pênalti é... Mas é difícil empatar, mas é bem difícil! Vamos lá, vai ser os mesmos times nos dois jogos, dois jogos de 15 minutos... Quem ganhar, ganha, quem perder, perde! Acho que é mais ou menos isso! Acho que tá bem aleatório... Não, deixa aqui, tá... Não sei se... Não vai fazer barulho... Não sei... Ô, o meu tava longe! Eu não tinha visto que você... Tipo, eu achei que você falou assim... Fala aí, galera, você tava zoando! Aí eu comecei dar risada! Esse é um tombo! Comecei o vídeo, já tô... Fala aí, galera! Ai, caralho! Beleza, vamos começar! Ah, tem que mudar os nomes do jogador lá! É! Eu, como sou torcedor Londrina, vou com o Charles, porque eu sou... Charles pra caralho, entendeu? O modo de usar o bichinho, ele vai com o PSG, porque ele vai com o PSG, porque ele vai com o meu vídeo, eu lembro! Não, cara, é que parece ser muito moda, é muito modinho! Vai com o Monster, caralho! O Monster não presta mais! O Monster é bom, pô! Ó, editar dados pessoais, então é alterar o cursor... Não! Aqui é tipo de cursor, é o jogador e tira aqui daí! Tudo? Não, que se não, cara, você vai apertar X, a bola tá dentro do gol! Ai, querido! Ué! Ah, é que... É que... Você tem que sair, você aperte Start agora! Aí, vai lá! Você assinar lado! Ai, caralho! Ai, nego burro! X, daí... Ah, já tá certo! Tá certo, seu bom! Então, deixa quieto! Vou jogar, vou jogar, vou jogar! Vou jogar, vou jogar! É R1, cara! É R2! É R2, vai falar! É RB, cara! Chifeiro, filho da puta! Corrompeu a gente! Desde o PlayU... Oh, é o R1, cara! Eu sei, mano! Eu não posso andar devagar pra me gibrar? Caralho! Aê! Começou que vocês patifarem aí! Ai, véi! Não! Uia! Caralho! Caralho, véi! Eu fiquei fraco, hein! Senão, já era! Primeiro o cu gelado, já foi o meu, véi! Opa! Ah, cuzão! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Ah! Nossa! Era pra chegar chutando! Tipo, ele correu! Sim, que bosta! Ah, start! FIFA! Correu a gente, correu a gente! Tá pouco viciado no FIFA! Mas a gente se eu fizesse um gol, assim, tipo, muito forte! Aí eu meto a curva aqui! Pimba! Peguei! Ui! Olha o cruzamento! Ah, esse de tirar e ver no vídeo, caralho! É, coitado do cara, o que que ele fez? Oh, 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 oh! Oh! Ah, moleque! Pô, eu tô com as pelic... Será que o Felipe Luiz tá na reserva? Depois eu vejo, ah, foda-se, ah, tomou no cu! Você viu o que gostou da bola que eu escolhi, cara? Nem vi! Isso aí pra mim é bola de mercado, aquelas que você joga assim, faz assim, ó... De 10 reais, a bola! Tem naquelas lojas de brinde, também! Aquelas dentro do leite, né? Caiu no speed, na hora! Ela faz uma curva muito estranha! Sim! Caiu no speed, na hora, caiu e furava! Isso me lembra Legends vs. Everett, que era o clássico da terra! Não, eu sei, hein? Pra sempre, será? O que que é um Barça real perto desse jogo? É verdade! Eu lembro que o meu time era tão foda, mas tão foda, cara, que o Cristiano Ronaldo era zagueiro! Porra! De tão foda que time era! Cara, você viu o que que é o novo técnico do Real Madrid? Não vi, não é o... É o Zidane! É, cara! O cara afundou o Real B lá, velho! Agora vai afundar o Real A! Real B foi pra Série C, velho! Nossa, coitado! Nem sei por que eu tô com o meu nome... Opa, professor! Opa, carai! Ai! Ai! Ai, meu Deus da puta! Ai, carai! Chutou só no goleiro! Porra, Jão! Que joga, que joga, que joga! Ai! Festival de gols perdi... Gols perdiu! Meu Deus, rapaz! Carai, tira a bola! Porra, velho! Que pressão, hein! Ai, carai! Replay o diabo, velho! Caramba, o rosa é o melhor... Que nem os caras da banda que falam, azar! O azar! Põe o goleiro! Ué, ele cobra bem! Ele cobra... Ele cobra tidimento! Ele cruza lá pro meio de campo, bota! Mas que domina, hein! Nossa! Tá ganho, tá ganho, tá ganho! Segundo jogo vai ser lá no Stamford Bridge! Ah, sai daí, cuzão! Pega! Ui! Chutei ainda, era pra... Que desarme, hein! Não foi... Aqui, peguei, peguei, já era, já era... Tá ganho, tá ganho! Nossa! Por cima do carrinho! Colocar o Thiago Silva no bolso! Pô, eu deixei de ir o Costa na reserva, mano! Eu sou burro! Rapaz! Ah, caralho! Que que foi isso, moleque? Que isso que você tirou, o auxílio de passe, hein! É, que foi um passe muito preciso, entendeu? Nem foi preciso, porque foi na mão do goleiro! Olha, mate! Não! Peguei! Ai, porra, não! Deu ruim, deu ruim, deu ruim! Tira, caralho! Caralho, velho, velho! Porra, tu te ajudou ao meio, cara! Como é que pode? Tô, diabo! A gente tem que direcionar no outro ou não lá, acho que ainda, velho. Esse chute aí. Ixi! Não, caralho! Minha, 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 minha! Cara, peguei! Jarei, peguei! Tá fora, tá fora, tá fora! Saiu, saiu, saiu! Ixi! Aê! Caralho, cara! O Ibra é muito apelão, mano! Meu Deus do céu! Ele tem 5 metros e 40, né? Muito fácil pegar a bola de cabeça! 5 metros e 40! Caralho, cara! Olha o mito! Ô, Cavani! Volta lá! Onde é que o cara tá? Quem é Cavani, perto de droga? Ah, que passe merda, velho! Era pra ir pra frente! Troquei de jogador, cara! Nego perdi a bola! Ramirez! Esse nego corre! Opa! Ô, louco! Não foi! Vantagem! Ai, eu... Ai, ai, ai! Ai, meu Deus do céu! O que você foi fazer? Eu achei que você ia sair rachando já! Eu sonhei um cedinho assim! Eu tava no preto para, tá ligado? Ô, louco! Olha esse passe, maluco! Esse passe! Se esse passe, passe! Vamos nessa, maluco! Que cara... Que porra que o cara fala isso, mano! Acho que no canal de pegadinha lá... É, o... O BUM, né? É, o BUM, né? Lá de Maringá, sei lá! Acho que é de Maringá ou de Londrina? Acho que é de Maringá! É, é por aí! Pisadinho de sal lá, não! Não, homem! Peguei! Nossa, saiu do fardo, do fardo! Bom, time! Tô louco! Amarelo! Que tumor amarelo! Ah, Jesus! Ah, foi aquele carrinho lá que não deu falta! Ô, ia fazer a go do fardo! Ô, pô, ia ser um... Não sei como que eu perdi esse lance aí! Não, mas o jogo tá bom! Tive bastante chances aí pros dois... Ô, achei que era minha, porra! Você que chutou pra fora! Ué? Ainda bem que você é sagos! Você até devolveu o bolo! Ô, vai ficar jogando no Play 2? Ai, fodeu! Sai! Ai, caralho! Vou mostrar como é que joga, então! Vou mostrar quem é que trans, no seu porro! Vix! Vix! Tchau, tchau, tchau! Tá ligado aquele cara do Black Eyed Peas? Ô, o Elias! Tchau, tchau, tchau! Caralho, velho! É verdade! Não sei se ele, então! Pega esse cruzamento na cabeça do Cario, hein! Ai, o Leirão! Ele deu um Kamehameha ali! Pê! Olha o laço! Nossa, piaco! O Leirão levando ao Vít, velho! Caralho! Se domina o peito aí, valeu o gol! Ah, você tá chegando pra tocar! Não! Acho que enganei alguém, hein! Ai, pega a sobra! Ai, caralho! Ainda bem que não foi pênalti! Não foi dividido! Se escanteia só... Ô, porra! Se escanteia, mano! Meu Deus do céu! Que sorte! Cara, o Ibra não consegue brigar da cabeça, é incrível! Ah, nem tava ele na bola! Nossa, ia rasgar um carrinho ali! Piada! Sorte que você fez isso pra me ajudar! Achei que ia ser mais forte esse passe, né! Ah, piado! Estou ruim! Nossa, cara! O chute aí não é nada pro Courtois! Não adianta, cara! A gente chuta em cima do goleiro! Courtois é foda pra caralho! Bratou de lesão, graças a Deus! Não aguentava mais ver o Chelsea perder! Próxima eu vou dibrar o goleiro! Você vai ver o que é Courtois! Vou te dibrar aí? Vou Courtois no quadrado de X! Para esse cara, meu Deus! Caralho! Achei que ia chutar no goleiro, velho! Porra, eu fiquei... Eu fiquei de boa que eu pensei! Ah, vai chutar errado! Que merda! Eu direcionei pra cá! Eu acho que eu direciono os dois, não é lógico! Até o controle que eu jogou pra cá! Virei o controle, assim, pra dar uma curvinha! Ah, cara! Eu tô faltando força nesse espaço! Porra, é o terceiro vídeo que a gente tá gravando! Só dá bosta! Tá elas por elas! Que o primeiro eu tinha ganhado, o segundo você tinha ganhado! Então, por enquanto, tá tudo normal! É! É! Caralho! Foi onde, homem? Olha onde... Travou minha linha! Aí eu fui falar... Ai, cara! Travou minha linha! Aí eu fui falar... De Dragbar! De Jay Dragbar! De Jay Dragbar! Vem, vem, vem! Puxão, puxão! Olha o gol! Olha o gol ali, ó! Ali no meio, ó! Na meiuca ali, ó! Choveu, bola na área e gol! Desvia alguém! Peguei! Ramirez na sobra! Não, não, homem! Nossa! Não foi! Pensei comigo! Tomei um contra-ataque gostoso agora! Nossa, maluco! A bola, velho! Lindo, lindo, lindo! Ah, eu sou o Bu! Quem sabe? Opa! Fez da puta! Joga, joga, joga! Acabou, 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 acabou! Acabou já? Primeiro tempo! Ah, que merda! Ah, o time tá bom assim, no Davi Davies falando... Pô, sou o Preto, você não jogou nada! Acho que eu vou colocar o Diego Bosta agora! O Ramirez só é bom aqui, velho! Ele é rápido pra caralho, mano! Puta, o volante é bom! Ô, maluco! Vai ficar... Girando analógica, assim, pra passar? Nossa, mano! Segurou! Sorte de ser negro, jogar essas bolas assim! Já era! Aqui eu roubei, aqui eu roubei! Ah, eu tentei gibrar e me fudir, vai tomar outro gol! Ah, cara! Achei que ia tomar outro gol pra deixar de ser trouxa! Vai! Ah, pô! O Dologa tá morto, mano! Vou ter que tirar ele! Ele tá velho! Ele é lerdo pra caralho! Pô, o cara joga ainda, tá com... Pô, ele é Deus, mano! Fez o... Um gol muito importante, pô! O principal título do Chelsea. Ele fez os gols, dois gols mais foda, porque ele fez o... Ele bateu o pênalti, que foi o pênalti do tio. E ele fez o gol de empate, hein, não, mano! Tipo, o cara foi um porra, mano! Pô! Ah, tá me impedindo! Vou substituir, vou substituir, vou substituir... Vou colocar Diego Costa, agora se se fudeu, agora vai tremer. Deixa eu ver, eu ia fazer uma parada também, eu ia colocar... Opa, fui no errado. Vou colocar o cabaí aqui no... Quem tá cansado? Ninguém tá cansado. Cadê? O pastor, como é que fica? Ô, tem o Oscar ainda. Não, não, não é capitão. Será que eu coloco o Oscar? Não, o time tá bom assim. Tem o Luke Remy. Tem o Felipe Luiz? Tenho. Então tá. Quem que eu tiro? Tem que colocar um cara... Será que eu tiro o Oscar? Tem coisa daqui? Não, eu vou colocar Ivanovitch. Aí agora vai render. Vamos lá, então. Porra, que... Isso merda, é 78! Não. Nunca no Brasil. Vou, não, vou deixar, vou deixar... Ivanovitch. Ó, 81, velho. Bem melhor. Vamos lá, então. Duelo tático agora, hein? Qualquer dia eu consigo aguardar, tenho certeza. O Colavesi? Coloquei o Colavesi e o... E o Pastor. Pô, deixa o Pastor aí na reserva, homem. Acho que você é meio burro. Ah, eu tava o Mato Dia, deixei aqui que eu tô jogando com dois volantes. Ô, é esse botão aqui que corre. É o outro que eu sou que corre. Tá com o FIFA ativo aí, né? Você me fez lembrar aquele... Não lembra aquele vídeo das 50 piores de desculpas que perde ainda, né? Viu? Aí tem uma lá, é o jogo FIFA, tem esses botões diferentes. Reflexo do sol. Mano, você olhou esse gênio hoje? Ficou sabendo dos gritos lá? Aham. Meu Deus, mano. O que que é? Tipo... Tipo assim... Tava uma matéria lá, um vizinho, né? Ao ouvir gritos... Aham. Ele acionou a polícia. Eu vi, mas eu não lembrei pra ver o que era. Daí, assim, ao consultar no local, a polícia informou que era apenas dois jovens jogando videogame. Sem dúvida. Sem dúvida. Tô te falando. Caralho. Os malucos deviam estar... Eu vi isso hoje de manhã, mas eu não rachei o bico. Os malucos deviam estar incríveis, né? Traz essa porra na toca! Eu acho que eles estavam jogando, tipo, uma parada mais competitiva, assim, tipo, COD. Ai, porra! O LOL, assim, daí... Não, mas daí o malucos comentou que, tipo assim, o cara perguntou assim... Ah, isso foi aqui, mano, a gente não pode nem jogar nosso LOLzinho, que os caras já acham que é outras coisas. Os caras deviam estar cagando, né? Que merda, velho. Eu vi que tava todo mundo compartilhando, tipo, eu tive que abrir pra ver o que era, velho. E os caras da CZN, né? É mais foda ainda. É. Homem é preso. Ao agredir o manequim alegando que odeia a gente falta. É, odeia a gente fazia, homem. Esse já era velho, tipo, os caras só postaram de novo, mano. Porque tinha isso ano passado. Ai, porra, fodeu. Meu Deus, por que tu ficou pra trás? Tinha que ter chutado. Vai embora, Lucas, pelo amor de Deus. Pei. Nossa, mano. Toca essa merda. Merda, mano. Pei. Já era. Jantou, perdeu, Jantou, tomou caramba. É, né, cara. Eu ia cortar, mas deu, ia cortar o lado errado, igual. Cara, mas tinha que ramiza, velho. Os dois laterais correm pra caralho. Dois laterais, pô. Dois volantes. Ah! Olha o passe que o cara fez certinho, mano. Ó, tá esse passe. Uh, já era. Nossa, por que ele dominou pra trás, velho? Ai, vai, porra. Ele parou de correr, homem. Toca! Pelo amor de Deus, tira daí. Ai, caralho. De que tocar? Segue o jogo. Ai, deu ruim. Chuta! Muito forte, que merda. Até ele chutar, o goleiro tinha voltado. Eu também, até chegar lá, se fosse o Embrenada, aquelas bicicletinhas lá. Aquele puta voleio lá contra a Inglaterra. Que ele deu. Aham, e sim. Não, ele deu um golpe, né, velho? Ele deu um chute na bola. Deu um golpe de... Não, o chute foi o que foi dele. Taekwondo. De Taekwondo? Ele é... Cara, faixa a presa, né? Ele é tipo o Yorang, assim, do Tekken. Ai, viado. Já é. Taekwondo tá com Deus. Que time joga bonito. Dá o balão. Aí, que passa, hein? Na meiuque, hein? Peguei. Pegou nada, rapatinho. Deu. Sorte que cê é negro, hein? Não sei o que que dá, que esses passos tão fracos, cara. Já era. Deixa passar, porra. Esses passos tão muito fracos. Tem que dar auxílio, seu gol lá, então. É. Você tirou. Ah, mas eu sei que é bom, cara. Sim, não. É, antes de dar um passo, você tá dando gol, já, velho. Para com essa pressão, caralho, meu Deus. Sinta massa, sinta massa. Bom, tô me comportando bem. Ih, fudeu. Chuta daí, mesmo. Ah, caralho, velho. Pô, cê zolou o pé também, né? Cê não precisava. Não, cara. Ah, que foda. Falta, porra. Nossa, eu achei... Cara, você não sei... Eu achei que eu tinha tomado gol agora, velho. Tô chutando muito gol, muito gol. Ah, aquele que cê me mandou, mano, que estouro que foi regular, velho. Cara, cê não tem noção. Aquele lá, sabe o que que é? Que no FIFA tem uma parada pra você regular a força das coisas. Ah, já, tá, cê tá apelando, cê. Não, daí eu fui ver. Eu vou colocar 75 aqui, daí eu fui... Apertei quadrado, pá! Mano, que foguete que foi. Sim, não, daí eu desregulei tudo normal, eu não tava acostumado. Só deixei a velocidade de passe. Ah, gol! Ah! Ei, caralho! Tava impedido, quer ver? Não tava, não. Foi ele. Ele tava atrás do chute antes. Que merda, cara! Pô, meti uma liga agora, 2x0, já dá pra tomar um gol. Pô, mas você perdeu aquele gol lá. Um dia eu não perdi, mano. Oh, aí eu tô apertando o bote errado, cara, ainda. Ai, não, caralho! Ainda tá com essa desculpa do botão errado. Não, na saída ali, eu saio já. Eija, véi. Olha aí. Uh, rapaz. Que carrinho certeiro, hein? O cara... O cara consegue cabecear pra trás. O cara manja pouco, véi. É. Ah, filha da puta! Meu Deus! Não, expulsou! Ai, caralho! Foi falta? Foi, deu um carrinho lá no meio. O carrinho ainda não, não expulsou. Não, 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 não vai expulsar, não vai expulsar. Graças a Deus! Só expulsa o último homem e tal, relaxa. Não, mas é que foi carrinho por trás. Ah, mesmo assim. Não, mas... Não é mais Play 2. É, isso é regra, mano. Carreio por trás. Ih! Caguei no pé da hora. Ainda bem que você fez. Caguei no pé da hora. Pô, oitavas da Champions, é que é o PSG, mano. Opa! Acho que é mais uma eliminação já. Tem que fazer um gol pra... E aí, o próximo jogo eu sou player 1, velho. Eu vou te avisar. Não tem essa porra aí de gol fora de casa, tá? Não, não, não. Não, não. Não, não. Tem que ir pros pênaltis. É só agregado mesmo, só saldo. É. Sai, maluco! Ai! Não deu muito, sério. Acho que você foi meio entortado ali, né? Boa. Ai, quase que eu desarmei. É o passe. Ai, não era por ali, era por cima. Eu já sei como parar o Ibra. Só coloquei a marcação nele. Do Matic. Nossa. Ah, mas daí, né? Daí você fala que erra. Não, mas coloquei só ele, só. Só o volante. Coloquei o time inteiro, velho. Não, não coloquei a marcação. Se não, você não tava ganhando, piada. Tá bom. Que que todo mundo ganhando, meu? Tá bom. Desarmei aqui já, ó. Mano, sou muito rápido. Nossa senhora, velho. Eu achei que o Jesus ia falar, tá? Caralho, você vem seis na bola, como é que você faz? Você aperta, quadra uma bolinha, triângulo, tudo. Tu aperta o contrário inteiro pra defender. Ai, caralho. Tudo desbotão, é? É? É, ó, cara. É uma... É, você desbloqueia isso, é uma conquista. Deu certo. Eu toquei pra trás sem querer, velho. Não! Porra, que eu fiz! Ai, cara. Você colocou a marcação muito pesada. Não, coloquei nada. Aêêê! Eu coloquei a marcação do Matik no... No Ibra. Esse cara aí é do Braço Fute, tá ligado? Ah, acabou já. Aêêê! Foi legal! Só um time joga, não é legal. Vamos gravar outro. Vamos gravar outro que dê 4x6. Caralho. Pô, aquele que a gente jogou aquele dia lá, velho. Que ele foi muito... 3x3, daí na prorrogação ganhei no finalzinho no segundo tempo. Que ele foi massa, mas é... Foi muito animal, velho. É. Deixa eu ligar a tela aqui. Então é isso, galera. Eu tô fodido. Como é que eu vou ganhar de 2x0? Pô, FIFA você tá viciado. Vai tomar no seu... Eu vou jogar a semana inteira também. Vou só jogar FIFA. Tá aí, tá fodido. Vou colocar a força da finalização do Seida e vamos... Então é isso, galera. Esse escambiçudo. Mitralho like. Então é isso, galera. Espero ser curtido esse primeiro vídeo das apostas. É só dois vídeos. Esse ano mais... Tem. Ou três. Dois ou três. É, ou três. Vai querer ganhar. É, né? Daí tô fodido, né? Daí a gente vai desempatar no pés, porque não fica o bate-pênalti é uma bosta aqui. É, direita e esquerda, bem. É, bem melhor. É horrível, cara. É. Então é isso, galera. Espero ser curtido. Falou, fui e até o próximo vídeo. Fui, galera. Abraçu. Fui.